Olha só, pra esse exercício de manipulação, olha que nós temos Um sample de hi-hat e um kick O que nós precisamos? Duplicar esse sample, que é essa notinha Essa é a primeira notinha, várias e várias vezes E criar esse padrão de bumbo, hi-hat, hi-hat, bumbo Hi-hat, hi-hat, bumbo, hi-hat, hi-hat, bumbo, bumbo Então, manda ver, porque tá bem fácil Agora eu imagino que você já esteja bem craque nas duplicadas, copiar, colar, enfim, né? Manda ver E aí, rolou? Vamos ver a solução desse problema? Então vamos lá O que eu fiz aqui? Eu selecionei esse primeiro trecho do nosso sample Dei um duplicado, várias e várias vezes Arrastei essa primeira notinha do bumbo aqui E olha, selecionei os dois Dupliquei, dupliquei, dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei Tá pronto o exercício E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei E aqui no final, selecionei mais um e dupliquei